E aí 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 vamos agora bom vamos a ... ... ... ... ... Esqueciou é policial! Vou 작udar isso para mim, eu vou melhorar. Vai ser bem, tudo é? Claro que nada. Go, go, go! No, no, no. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. Go. Não, 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 não. tatuja 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 Então, hoje eu vou pegar os meus filhos. Um, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tem um pouco mais. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.